Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim no vídeo de hoje Gente, é um vlog, né? Era pra não ter gravado mais cedo o vlog Hoje estamos indo lá na minha amiga Comer cachorro quente Nunca mais a gente fez E a gente também quer botar uns papos em dias Que nunca mais eu fui pra lá Né, Sophie? Hoje vocês vão conhecer minha amiga Ah, e eu tô fazendo a intro do vídeo Aqui no centro Que a gente veio comprar Umas coisas que tem que levar pra lá Umas coisas não, acho que batata Porque ela pegou tudo o restante E daí a gente vai fazer purê de batata Daí eu vim pegar as batatas que ela não tem lá E eu também não tava em casa Quando ela mandou a mensagem, né? E agora Daqui a pouco já vamos pra lá Né, Sophie? Gente, já chegamos aqui na G Oi, esse vídeo vai ser só dando risada com vergonha Tá, oi? Oi Você nunca apareceu no meu canal, né? O Vió? Não, não Vamos lá na Vió, Gi Ah, apareceu sim Minha amiga Gi Oi E agora a Leite Eita Ela tá gravando também Tamo cortando Tamo não Olha, ela tá cortando Foi cortando Como é que você diz? Tem peros É Fica muito escuro assim de frente Ela tá gravando Minha irmã, o meu celular não muda tipo assim a câmera pra trás O meu também não É ruim, né? Eu acho que é só o iPhone Ah, ele coisa? Ele, aham Ah, assim é bom, né? O dele é bom O meu tem que estar toda hora Olha, gente Eu mostro na casa dela as coisinhas rosa Viu? Não é só eu que gosto de rosa não, viu? Somos duas E agora vamos lá O negócio ali Olha, gente Fiquei aqui coentro Que ela comprou achando que era salsa E é coentro Então vai o coentro mesmo Oh, mas é muito parecido com salsa Tipo Esse daqui tá grandão E daí eu nem vi, sabe? Eu peguei E não vi Ele é irmão da salsa Nossa, eu nem... Olha Eu gosto mais da salsa Eu só vi ali quando eu fui cortar Que tinha o cheiro diferente Pensei que não é Mas O que que eu tô cortando aqui? Eu não gosto da salsa Não gosto? Ainda bem que eu não peguei Mas eu como assim, sabe? Se for na comida Porque ele tem cheiro Muito cru Eu acho que é o costume do coentro Sério? A tia também não gosta de sear Eu gosto de salsa Mas... Eu achei que... Eu achei que... Eu achei que era salsa Eu jurava, sério Eu acho que era Eu acho que era um trabalho Eu acho que era um trabalho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, o menino vai dar... Já arrumamos aqui. As crianças já estão aqui, já querem comer. Ficou bonita. Hum... Coentrinho lá, ó. Purêzinho, fizemos purê. Vamos fazer com a criança? Vamos. E os pãos? Estão quentes. A gente vai comer isso tudo. Não falou pão. Não falou pão. Vamos comer todinho. Não mexe, Isaac. Vamos, crianças, comer. Foi. Meu Deus, já era. Jesus. Olha, gente. Coloquei a Erika lava a louça aqui em casa, ó. Ela que é a minha visita, né? Deveria estar eu lavando, mas ela... Tá lá, mãe. Esse aqui? Eu acho que não vai caber lá na... Sabe que eu botei o negócio na frente. Ah, bom. Você não pode deixar aí em cima mesmo. Não. 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 Gente, já estamos em casa, né? Como vocês podem ver. A gente não gravou mais nada, gente. O vídeo ficou só isso aí mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo assim mesmo. Não muito terminado. E é isso, meus amores. Vou trazer mais vídeo aí pra vocês durante a semana. Não vou prometer, porque eu sempre fico prometendo aqui. E eu sempre estumo. Espero que vocês me perdoem por isso. Um beijo no coração. E deixa o seu like e se inscreve no canal, tá? Se você não é inscrito aqui. Se você gostou do nosso videozinho de hoje. Que eu e a Gi vai estar trazendo mais vídeos juntas, tá? Porque hoje foi o primeiro vídeo nosso junto, assim. Depois do passeio que a gente fez. Tem um mês ou dois meses atrás. E é isso. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.